Bom dia, Azulino. Sábado, como sempre, futebol Mar Azul se desenvolvendo no centro, no coração da cidade do Cajueiro. Não é isso, Mar Azul? Não. Inclusão social do Dependente Químico e Recuperação. Tripé, né? Resgate da autoestima, desmistificação do preconceito social e a inclusão social do Dependente Químico na belíssima cidade de Macaé. Futebol se desenvolvendo. Hoje foi casa cheia, quatro times, recorde. Uma caravana da Xalom. Forte abraço. Um beijo no coração.